O 4G nem bem chegou ao Brasil, já estamos falando do 4,5 que é o LTE Advanced e muitos se falando do 5G. Qual é a realidade do LTE Advanced e do 5G para o mercado brasileiro? O que tem de real no 5G hoje? 5G, nós estamos falando de 2020, mas vamos aos pouquinhos. Todas as evoluções de geração de celular, 2, 3, 4G, vinha sempre resolver um problema importante. Vamos resumir bem rapidinho, do 1 para o 2, analógico, não tinha muita capacidade, a gente foi para o 2G digital, passou a permitir o dispositivo pessoal, capacidade para todo mundo. 2G para 3G, o que resolvemos? 2G era praticamente só voz, 3G, liberamos os dados. Ah, que legal, 2G para 3G, dados no celular. 3G para 4G, o que acontecemos? Broadband, banda larga, móvel e altíssima velocidade, junto com isso foi o advento do smartphone, mágico. 5G, o que é que eu quero resolver? 5G vem a resolver, não é problema de mais alta velocidade, embora sempre haverá incrementos de velocidade, 5G vai resolver problemas que existem, que limitam a aplicação além do que a gente está vendo hoje. Vou dar exemplos. Se eu quero fazer coisas de missão crítica, coisas que eu queira eventualmente confiar minha vida a uma rede sem fio, eu preciso de um nível de confiabilidade muito mais alto. Então, em 5G, o que os engenheiros estão definindo, estudando, padronizando é como eu consigo uma rede de uma confiabilidade muito mais alta, aquela confiabilidade que eu e vocês estamos acostumados, numa rede fixa, que ela tem 99,999%, eu preciso disso em 5G. Então, 5G, que a gente estima 2020 como a próxima década, mais ou menos aproximando 80, 90, ano 2000, 2010, 2020 para 5G, deve vir com esses avanços. Entre eles, mais velocidade, modulação FDMA como sempre, alguns avanços interessantes, mas principalmente, eu acho que o que a gente quer resolver é confiabilidade da rede. Nesse modelo, quando se fala do 5G, de mais velocidade, você acaba falando de internet das coisas e dos carros conectados. Como é que fica a internet das coisas? Se a gente fala assim muito que a internet das coisas, sem uma padronização, ela não vai acontecer. E que também tem uma questão de segurança. O que que se deve fazer para não bloquear também essa inovação? Muito bom. Eu acho que para começo de conversa, a gente não precisa esperar o 5G para fazer internet das coisas. Você falou LTE avançado, ele está avançando em várias direções. Uma das direções que ele está avançando é permitir a categoria M, CAT-M, M de Machine, que é fazer o LTE de baixa velocidade e muito baixo consumo. Na apresentação que a gente fez ontem, na verdade, nosso executivo que o Xanamon fez, ele deu esse exemplo que é muito interessante e eu acho que materializa bastante. A categoria M de LTE avançado permitiria um módulo de menos de 10 dólares, como duas baterias AA, dessas mais comuns, durar 10 anos. Então imagina, ok, agora eu resolvi um problema de duração, de energia, de conectividade e de custo com uma tecnologia que eu não preciso esperar para 2020. E você falou de padronização perfeitamente. Os vários releases de 3GPP que padronizam isso, permitem a categoria M. Então isso é muito importante. E nesse cenário, como ficam os carros conectados? Quando que eles chegam? Legal. Carro conectado tem alguns passos para a gente chegar lá e vários deles já estão aqui hoje. Primeiro, conectividade pura, que a gente já vê telemetria, né? A gente já vê vários carros que têm ou soluções que vieram embutidas, embarcadas, ou que vieram depois, aftermarket, que permitem dados de performance, ou que pode ser usado para seguradora, para saber se precisa de serviço, tem aqueles módulos OBD. Isso eu diria telemetria. Esse problema é relativamente resolvido, já tem muitos carros embarcando isso. Mas é um passo só do conectado total que vamos chegar lá. Outro passo importante é alto poder de computação no carro, para ele poder fazer coisas mais interessantes do ponto de vista de consumidor e interessantes do ponto de vista de trânsito, de comportamento do veículo. Então conectividade, quando eu digo isso, é tanto para dentro do veículo com o condutor e com os passageiros, quanto para fora, comunicação com a infraestrutura, com os veículos que estão à volta. Ora, vou fazer um gancho no que eu falei agora há pouco, para isso eu preciso ter altíssima confiança. Então a gente acredita que para você confiar que esse carro é totalmente conectado e eventualmente autônomo, vai alinhar muito bem com essa próxima década, com o 5G. Junto com essas duas coisas que eu falei, ora, eu preciso ter alto poder de computação e conectividade completa, vem a confiabilidade que eu falei, mas um aspecto curioso de estar ali conectado muito bem é computação visual. Ah, que nome esquisito, o que é? O carro precisa ser aware, ele precisa saber o que está acontecendo em volta dele. Então computação visual, depois, quando a gente tiver um tempinho, a gente mostra o exemplo ali, ele vê os objetos, não depender do cloud para saber o que está acontecendo. Então eu acho que tudo isso está se alinhando muito bem para a próxima década. No carro, propriamente dito, você vai ver passos incrementais nesse caminho e que vai culminar em 2020 e por aí com alguma coisa bem legal. Nesse cenário, a indústria de tecnologia, então, ganha o impulso? É uma nova indústria da tecnologia que está surgindo? Eu acho que sim. O legal de Internet das Coisas é que vai permitir quem não estava na indústria ou quem não estava no segmento entrar. E aí eu localizo para a nossa situação brasileira, o interessante da Internet das Coisas é que podem surgir verticais que eu e você, Ana Paula, não conhecemos. Mas que a tecnologia pode possibilitar. Diferentemente do smartphone, que apesar de fantástico, ele depende muito de larguíssima escala e a gente poderia dizer que é dominado pela fabricação asiática, embora tenha fabricação no Brasil também, mas os players são enormes, grandes players. Na Internet das Coisas, a gente pode ver mercados de nicho surgindo e pode possibilitar a indústria nacional a aproveitar isso. porque o que você precisa é de conectividade. Vou usar um exemplo meio banal de segurança ou de segurança patrimonial ou física pessoal, que talvez não seja um modelo tão necessário ou importante em outros mercados, mas que para a gente é um nicho muito interessante que pode florescer uma indústria aproveitando isso aqui. Obrigado. Obrigado.